Música Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui com nossa série de Modo Carreira Treinador do Milan aqui no FIFA 18 E se você gosta dessa série e quer que ela continue aí, bora deixar um like, bater mil likes aqui nesse episódio Pra eu continuar gravando e trazendo mais Modos Carreiras aí pra vocês, demorou? E como sempre, por favor, se inscrevam no meu novo canal, o Brunelli Zano tá aqui na descrição, é sempre o segundo link Às vezes eu deixo no card, mas é difícil, mas enfim, tá aqui na descrição, vai lá, se inscreve, assiste, tem vários vídeos da hora lá já Enfim, e daqui a alguns dias eu tô esperando o último vídeo, porque lá é assim, é assim que um vídeo bate mil visualizações Aí eu já posto o outro, então eu tô esperando o último God of War pegar mil visualizações Aí eu vou gravar e postar GTA lá pra vocês, demorou? Então se inscrevam lá E sempre lembrando também, rapaziada, da vaquinha aqui do canal, quem quiser contribuir e colaborar Está aqui na descrição, deve ser o terceiro link E contribuindo na vaquinha do PC novo, vocês ganham algumas vantagens aí, algumas coisinhas Vai lá, acessa o link que tá na descrição e vocês conferem tudo certinho lá Tiram todas as dúvidas, conhece o projeto, o PC, o preço do PC, onde vai ser comprado, o que vocês vão participar, etc e tal Demorou? Tá tudo no link aí na descrição, demorou? E agora sim, vamos lá para o episódio de hoje, a gente tem o jogo aqui pela Champions, rapaziada A gente enfrenta o Basel, é em casa ou fora esse jogo aqui, mano? Fora de casa, a gente vai enfrentar eles lá na Suíça Depois a gente enfrenta o Crotone e depois o Cagliari E aí no episódio seguinte a gente já fecha o mês aqui de outubro, rapaziada Eu vi alguns comentários falando, Brunelli, volta igual você fazer no Portsmouth, faz um mês por episódio Não dá, galera, vocês estão vendo que os últimos vídeos estão saindo atrasados? Estão saindo uma e meia, alguns estão saindo duas horas? É porque eu levo 4, 5 horas renderizando esses vídeos de 20, 25 minutos Então se eu dobrar a quantidade de jogos por episódio, vai demorar ainda mais para renderizar Então quando a gente tiver um PC novo, eu vou começar a trazer 5, 6 jogos por episódio E vou sempre estar tentando melhorar Demorou? Então, mas por enquanto, com o que eu tenho é o que dá para fazer Então, ó, esse é o time, tá todo mundo, nem todo mundo descansado, mas dá para o jogo, né, mano? Vamos para a partida Então vamos nessa, estádio 1 Europa Basel da Suíça e Milan da Itália, segunda rodada da Champions E esse aí é o time do Basel, rapaziada No banco eu só conheço o Blas Riveiros, que a gente usou no próprio Portsmouth Eles vêm com Vaclite, Kumarte, Sushi, Anchi, Franson, Chaka, Die, Wiken, Elionuce Esse eu conheço, Sporar e Iten Caramba, mano, o nome dos jogadores é tipo um trava-língua E aí o nosso time padrão, vocês já conhecem, né, rapaziada? Enfim, acho que não precisa apresentar não, né? Vamos direto para a partida Vai rolar a bola Rolou, tá valendo o jogo E o Elionuce Nossa, já colocou que bolão O Donnarumma faz a defesa Escanteio Vem bola na área aqui Do Milan Cobrou, Sporar Cabeceou para fora Sporar, Bela Bola Do gol Do Basel Iter Acho que é isso, mano Iter Camisa 30 Fez o gol aí Abre o placar Para os caras Os caras estão jogando bem, né, rapaziada? São nove minutos onde eu não consegui pegar na bola ainda Não consegui Vou pegar agora porque a saída de bola é nossa Mas eu ainda não consegui relar na bola, velho Enfim 1x0 para o Basel André Silva Vamos, André Só bater para o gol André Silva Bateu para fora, velho André Silva O Susso ali Isso Susso Boa, garoto Bola no André Silva Só bater Meu Deus Bola Bolão Olha só Vamos Lemar Bate daqui mesmo Lemar Que golaço Gol É do Milan Thomas Lemar Eu pesquisei É Thomas mesmo Lemar está lá, rapaziada Boa Nossa camisa número 27 Vocês perceberam, né? Eu mudei a numeração Eu tentei colocar É... O mais próximo da realidade possível Alguns jogadores Tipo o Lemar 27 O Kahn 23 Esses jogadores assim Alguns eu consegui Outros não Mas a maioria sim Eu consegui E o Lemar Mandou aí Para o fundo do gol É 1x0 E um recado, rapaziada Muita gente falou Brunelli, atualiza seu FIFA Que o André Silva Ganhou a Real Face, né? Está com a cara real Eu atualizei Ele está com a face real Só que não no meu save, né, galera? Enfim Só se eu iniciasse outra carreira O que eu não vou fazer Enfim Vamos nessa Olha só Vem chegando Cabeceou Chaca Donnarum Matiu Essa bola, Carvajal Nossa, que bolaça No esporar Vamos chegar Nossa Davidson passou E tem Bateu Eles vacilaram demais Nesse lance, velho Lemar Passa ali Vai Isso Passou Alexsandro Vamos, Alexsandro André Silva Bateu O goleiro fez a defesa Esquenteio Vamos lá Susso na bola Vamos, garoto Coloca essa bola na área Susso André Silva Defendeu o goleiro De novo, mano Mas será possível? Can André Silva Devolve ali Isso Can Bateu Ai não Ai não Boa, sus Não sei como eu fiz esse drible Também não quero saber André Silva Bolão Vamos Richardson Só fazer, garoto Não, mano Aí já é Muita palhaçada Acabou, galera A gente empata em um a um De novo De novo a gente sai perdendo Busca Joga bem pra caramba E perde o jogo É inacreditável Não, esse gol aqui do Richardson foi Pô, sensacional Né, mano O lance Do ano Olha isso Meu Deus, mano Não, mano Não importa que perna Você bata Um gol daquele ali Você não pode perder Jogo equilibrado André Silva Menoff the match Um a um De novo Jogadores convocados Para suas seleções Aí, rapaziada Quem quiser dar uma olhada Por favor Fiquem à vontade A maioria da Itália Né, graças a Deus Vamos lá pro jogo Contra o Cotron 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 Aí está a tabela A gente está em segundo Ali, rapaziada Precisamos vencer É, o time titular Tá descansado Então eu vou com eles Mesmo, galera Aí aqui contra o Cagliari Eu vou com os reservas Demorou E aí a gente Contra o Leverkusen Usa o time titular Então já vamos direto Aqui pro jogo, né Sem muita Embromation Vamos de branco De novo Eles vão com o uniforme E nós estamos jogando Fora de casa, né, mano A gente tem que ir Com o uniforme dos caras É, com o segundo uniforme nosso Vamos pro jogo É isso aí, galera Crowlane Crotone E Milan Sexta rodada Do campeonato italiano Né, mano Vamos lá E aí o time do Crotone Rapaziada Estou olhando aqui no banco Não conheço nenhum jogador Aqui no time titular Eles vem com Sara Gersbat Seixerini Cabreira Farone Meu Deus do céu Eu não vou pronunciar não Rapaziada Vou ficar passando vergonha aqui Falando o nome dos caras Tudo errado A escalação tá na tela Vocês acompanham E tá ótimo Nosso time vocês já conhecem Dispensa apresentações Vamos lá, mano Rola a bola Tá valendo o jogo Pra cima deles Forza André Silva Coloquei Bela bola No Rakan Bate de longe Rakan Defendeu Sara Ó, Rakan Isso, driblou Rakan Bateu de longe A bola Passa perto E não entra Segunda tentativa Ó, Rakan Mandou o canhão Véi Uuuu Vocês me falaram Tá vendo Eu disse pra vocês Eu tô respondendo pouco comentário Mas eu tô lendo Eu li um comentário Falando Brunelli O Rakan Ele não é só bom Batedor de falta, mano Ele chuta bem de longe Explora isso Tô explorando E olha aí O Lemaro já chegando Ganhando no corpo Fazendo cruzamento Sara de novo, velho Ó, vamos ver Rakan Colocado Ô, Sara Tá me tirando, hein Vou contratar Roda, hein Calma aí, time Calma aí, time Vamos marcar aqui, time Na trave Que isso, mano Mas tem que ter aqui A tranquilidade de sair jogando, né Rakan Alexandro André Silva Isso, vamos André Silva Corta a marcação aqui, André Pênalti, juizão Ô, louco Juiz não dá pênalti, não Vamos, André Ah, bola não Quer entrar de jeito maneira Susso Bela roubada Vamos, vamos, vamos Vai, Susso Vai Dispara, Susso Vamos Susso Disparou Serviu André Silva André bateu Defendeu Sara Ah, impossível fazer gol nesse Crotone, rapaziada Não dá Susso Vai, Susso Passa, 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 passa Isso Passou o Kahn É você mesmo, Kahn Recebeu Kahn Já cortei Coloquei André Silva Sara Não é possível, mano O Rui O Rute Sei lá, mano Olha Bateram pro gol ainda Tão me tirando, hein Olha os caras aí, mano Quase que eu falei o nome do outro ali Errado Olha só Não Ah, brincadeira, hein Brincadeira Olha isso aí, mano Olha o Davidson Onde ele tava Eu acho que ele Como um zagueiro Ele deveria estar marcando O atacante, né Mas tudo bem Posso estar errado Richardson Ai, Richardson Coloquei André Silva Bate pra fora Lógico, né Fim de pavo, galera Perdemos Acontece, né, mano Fazer o quê Mas Injusto ter perdido Esse jogo aqui, hein Men of the match Aí foi o Fatai Que saiu O goleiro deles Fez 6 defesas Não deu, mano Perdemos Bom, rabaseada Antes da gente ir pro terceiro jogo Eu negociei aqui com o Rugani E com o Jonathan Ta E Eu Perguntei pra vocês Lá no No YouTube E vocês ficaram Muito Muito divididos Entre quem a gente Contratava Se vocês preferiam O Rugani Ou o Jonathan Ta Então fiz aqui no Instagram Uma votação Uma enquete aqui Perguntando Quem a gente Deveria contratar E 55% De vocês Preferem que a gente Contrate O Jonathan Ta Ficou mais ou menos Assim lá no YouTube Ah, lá não, né Aqui no YouTube também Então A maioria de vocês Preferem o Jonathan Ta Vamos dar uma olhada Aqui Eu já negociei Com os dois, rapaziada Qualidades, ó Ô louco, velho A aceleração Do Rugani É 54 Enfim É Aqui os valores, ó Pelo Rugani A gente Iria pagar 40 milhões E o salário De 105 Provavelmente Esse salário Subiria com 110 20 E o Jonathan Ta Tem um salário Um pouquinho menor Porém ele custa 10 milhões a mais E como é quem Vocês preferem Vamos aí Contratar O Jonathan Ta Bom, galera Ele quer ter uma função Importante Eu vou acabar aceitando Aqui Ele quer um contrato De 5 anos Tá perfeito Pode ser aí 5 anos Ele não quer multa Recisória Perfeito Também não Não quero E ele quer um salário De 125 Ô louco Vou tentar remover Esse bônus Aqui, né Rapaziada Aqui eu vou ter que dar Uma editadinha, né 120 E 1,5 Mano Tá bom, não tá Ô Jonathan Ta Tá nada, velho Beleza, galera Não tem muito o que fazer Não Vou aceitar aqui E o Jonathan Ta Assim que o Musatio sair Ele chega Lembrando É pra ser reserva Proposta Para comandar a seleção Do Equador Rapaziada Tô recusando Olha só, galera Tô mexendo aqui Nos treinamentos Da semana E pelo que eu tô entendendo O Meré foi convocado Pra seleção E o Donnarumma não Sensacional Vamos então Vamos lá Vamos lá pros treinamentos Da semana Eu dei uma mudada Aí, rapaziada E esse Miguel Cruz Mano Eu tô treinando ele Eu tô lapidando ele Porque ele não vai ter Muito espaço aqui no Milan Mas ele vai ser um cara Que eu tô lapidando Aqui no Milan Pra levar pro próximo time Que a gente for Porque como vocês sabem Eu pretendo ficar Somente uma temporada Aqui no Milan Bom, mano Vamos lá pro jogo Contra o Cagliari Rapaziada Ó, a gente continua ali No topo da tabela A Juventus jogou Deve ter ganhado, né Pra ter passado a gente Só que se nós ganharmos Vamos a 15 pontos Reassumimos a segunda colocação Então A derrota não foi Tão, tão ruim assim Nós vamos pegar Que o nosso time Reserve então Pra essa partida O Driozola Tava machucado Já voltou de lesão Vamos lá pro jogo Finalmente Com o nosso uniforme Número 1 Classiqueira no bagulho Tudo certo Vamos pro jogo Então Vamos nessa, rapaziada Finalmente em casa Finalmente no San Siro Vamos lá Pra Milan E Cagliari Esse aí é o nosso time Rapaziada Time em reserva Espero que a gente consiga Pelo menos vencer Uma no episódio de hoje Foi um empate Uma derrota E agora Eu espero que seja Uma vitória O time em reserva Confio neles Só não confio muito No Cavani Que não tá fazendo gol Então isso me deixa Um pouco triste E aí o time Do Cagliari Beleza, mano Eles tem O Carroll Nossa, mano O Andy Carroll Tá no Cagliari Olha só Salvam Pedro É isso aí Aranguiz Olha o Kimpembe Onde ele veio parar É isso aí, rapaziada Esse é o time Do Cagliari Bom, qualquer coisa Pausem e vejam Com mais calma Eu tô com pressa Porque eu quero jogar logo E vencer esses caras Vamos lá Rola a bola já há algum tempo Tá valendo o jogo Pra cima deles Niang Passa Vai Barreca Isso Passou meu lateral Fiz o passe Cavani Gol Finalmente É do Milan Cavani A gente abre o placar Aqui No San Siro É, jogar em casa É outra fita, né Outro esquema 1x0 Bela passagem Ali do meu lateral E o Cavani Foi só falar Rapaziada Tá desconfiado Ele falou Opa, pera aí Que eu vou botar o pé na forma Tome Debaixo das pernas Do goleiro Eu ainda Se eu visse que fosse Debaixo das pernas Eu tivesse visto Eu ia lá pra pegar a bola E completar o rolinho, né O caneta Enfim Ovinho Sei lá como fala Onde você mora João Pedro Calmo Saúl Olha só Deixa bater pro gol Não Pra fora Oi Azabal Boa Vamos garoto Coloca ali a bola Isso Richardson Bate Nossa senhora Até morreu ali Até morreu Calmo Opa Outra marcação Boa Locatelli A bola ainda ficou com o Andy Carroll Olha só João Pedro Colocou Saúl Bateu Pra fora Andy Carroll Recebeu Não vamos tomar o gol Não Mereck Defesa Richardson Cavani Bela bola No Oi Azabal Que defesa Bom galera Fim de papo aqui no San Siro E a gente conseguiu uma vitória aqui pra se redimir no episódio de hoje que não foi lá um dos melhores né mano Aí estão as estatísticas se eu não me engano no segundo tempo não teve jogo Menoff 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 Demetri Cavani Por conta do gol marcado e a gente venceu Treinamentos da semana galera vamos lá ver quem vai dar aquela evoluída O Miguel Cruz evoluiu boa garotinha Coletiva de imprensa aqui mano eu vou motivar o Milan que fez três péssimas partidas no episódio de hoje Sim galera eu sei que quem joga mal é quem tá controlando mas é modo de dizer beleza É que eu vi uns caras corrigindo eu aí Para com isso E olha só mano Recebemos uma oferta de transferência do Chelsea pelo Rakan Chahaloglu de 33 milhões de euros 33 milhões de euros galera É o valor da multa recisória do Maximiliamere que vocês tanto querem que eu contrate Vou pedir 50 milhões nessa negociação porque eu sou corrupto Salve Conte Cinquentinha garoto Cinquentinha porque eu não tô afim de vender o Rakan 41 hein Ô louco Pera aí então galera 45 milhões então Quem paga 41 paga 45 Conte Quem paga 4 Pô Nossa senhora Caramba galera Será? Será que eu fiz um bom negócio? O Rakan só tá caindo os aspectos dele Tá evoluindo em nada Vamos ver Se ele for vendido Eu vou ver Ó porque Olhem aqui rapaziada 45 milhões Né Seria o que a gente pagaria É Vai receber uns Desses 45 A gente recebe uns 40 39 mais ou menos E aqui a multa recisória do Maximiliamere é 33 milhões e 200 E o valor dele ali ó Entre 40 e 50 Então óbvio que eu pagaria a multa recisória Então será que o Meyer será o nosso próximo camisa 10? Pode ser que sim Pode ser que não Temos que esperar A hora que a janela abrir Pra gente fazer uma grande contratação Tá ligado? Contratar um camisa 10 Tipo ferrado Seria bem top aí Um camisa 10 Tipo Que desce pro dinheiro Né Também Enfim Rapaziada A gente vê isso no próximo episódio Quando vai ser que o Rakan vai ou não ser vendido pro Chelsea Por 45 milhões de euros Então Ó A gente não tá tão mal aqui na Champions No próximo episódio a gente joga Se a gente ganhar já vai pra 5 pontos Já passa o Benfica Que vai perder pro Basel Eu tenho fé E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se for novo se inscreve Bora bater mil likes Segundo canal na descrição Vaquinha também É isso Valeu Fala até a próxima E eu fui Tchau Tchau Tchau